Quando Gislaine Faitaroni de Oliveira soube que seria transferida para uma cidade chamada Artur Nogueira, não imaginava como a vida dela iria mudar. Após deixar um emprego que não a fazia feliz, ela resolveu abrir a própria empresa. Dificuldades não faltaram, mas a perseverança e a paixão pelo trabalho foram atributos que fizeram a diferença na vida da empresária. No programa Nogueirense de Sucesso desta semana, você conhece a trajetória de Gislaine, que hoje comanda a Bike Mania, um dos maiores magazines da região. Confira! Bom, eu nasci numa cidade chamada Fronteira, onde até os meus 13 anos eu convivi, uma cidade como Artur Nogueira, interioriana de Minas, e tinha uma infância muito boa, muito tranquila. Meus pais, minha família, na verdade, na época lá, me deu uma infância muito boa. Aí fui para São Paulo com 13 anos de idade. Fui através de uma empresa que me convidou para começar a trabalhar nessa empresa em São Paulo. E de lá para cá, as coisas aconteceram assim. Eu fui transferida, né, nessa mesma empresa, para uma cidadezinha chamada Artur Nogueira. Na hora eu fiquei espantada. Falei, Artur Nogueira existe no mapa? Onde que é isso? Aí eu fui me sintonizando, olhando, analisando. Falei, poxa, pelo tanto de habitantes que tem lá, é quase igual aonde eu vim. E eu vou tentar ver o que é Artur Nogueira, como que é a vida em Artur Nogueira, e vou nessa. Foi aí que, nessa empresa que eu estava, que eu fui transferida, eu não estava muito contente. Eu achava que eu precisaria ter um pouco mais de novos horizontes. Foi aí que eu falei, não, eu vou montar alguma coisa aqui nessa cidade para me crescer. Porque eu vim de uma família que meus pais, minha irmã, são todos comerciantes. Então eu vivi nisso. Então eu sentia que eu tinha um espaço, assim, para me crescer. Olha, eu posso dizer para você que não foi fácil. Foi uma fase, assim, super difícil, porque eu fui sacoleira, tá? Fui sacoleira, eu saí todo dia, assim, comprar roupa em São Paulo. Eu pegava, ia de ônibus, saía às 5 da manhã, vinha de ônibus à noite, com uma sacola super pesada, e às vezes a semana ia dando certo, na outra semana eu ia de novo e as coisas foram indo. Para mim, realmente, isso me marcou muito, porque hoje eu dou muito valor para essas pessoas que batalham nesse lado. Porque é uma coisa que marca a vida da gente, uma coisa de começo, de início. Tanto que hoje eu sou o que eu sou, independente de quem chega em uma das nossas lojas, eu tenho tratado da melhor maneira possível, todos iguais. E as coisas foram indo. Foi até que, então, eu falei, nossa, todo o sonho de qualquer comerciante é ter um ponto na Avenida Fernando Arens, que é um ponto estratégico, né? Mas os aluguéis, o custo final disso daí se torna mais caro, e é um risco que você tem. Realmente, hoje, qualquer ponto comercial em Arthur Nogueira, pequeno, já se torna um risco muito grande. Eu falei, eu preciso tentar, eu não posso parar por aqui, eu sei que eu vou conseguir, e eu sei que eu posso encarar esse tipo de sonho. Foi um belo dia, eu falei, chegou um amigo e falou, Gislaine, você não quer colocar uma mountain bike aí para vender? Nossa, eu achei super estranho. Falei, poxa, eu vendo roupa, bicicleta, nada a ver. Por que uma coisa ou outra? Não vai dar certo. Aí eu falei, olha, mas tenta. Por isso que eu falo que, às vezes, tem o momento certo e a hora certa das coisas acontecerem. Aí coloquei uma bicicleta na porta da loja. Olha, eu acho que Deus iluminou aquilo lá, sabe? Foi realmente ali o ponto das coisas acontecerem. E foi justo no auge da mountain bike, naquela época que se estava todo mundo cogitando a mountain bike. Foi o momento certo. Aí, no caso, foi vendendo uma, foi vendendo outra, foi vendendo outra. Eu fui me empolgando, eu fui infiltrando naquele momento. E as coisas foram dando certo. Aí surgiu a oportunidade de crescer. E a roupa, na verdade, o que acontece? Se tornou uma segunda opção. Porque o meu foco era naquilo, nas bicicletas. Então, aí foram acontecendo as coisas. Então, foi um sonho realizado. E hoje a Bike Mania é o que é. Por toda essa trajetória. Por toda essa... Às vezes as pessoas olham e veem de uma forma diferente. Mas foi tudo batalhado, conquistado. Muitas coisas que às vezes a gente achava, assim, sonhos no escuro. Mas eu sempre acreditava que ia dar certo. Porque eu acho assim, acima de tudo, eu sempre, sempre acreditava e colocava Deus na minha frente. Que é o esteio de tudo. Que sem Ele, a gente não é nada. Então, isso daí favoreceu muito pra gente chegar onde chegou. Olha, o momento de maior dificuldade teve vários. Você fala bastante em crise, crise, crise. Mas eu acho que na época do plano Fernando Collor de Mello, foi uma época bem complicada mesmo. Porque foi uma reviravolta na economia. Então, a gente sentiu isso daí na época. Mas tivemos várias dificuldades. A gente não... Hoje, qualquer comerciante, ele é oscilante a economia. Então, você vira, fica vendo que não é uma coisa constante. Você sempre tem que estar atento a tudo, né? Então, a maior dificuldade em relação a isso eu senti nessa época. Na verdade, crise na nossa loja, a gente não costuma nem falar essa palavra. A gente costuma falar em trabalho. Porque é que o trabalho, a gente consegue esquecer a crise. É trabalhar. A crise fez a gente trabalhar mais. Com certeza. Fez a gente ter várias outras opções de marketing. Várias opções de ideias. E a gente foi mais à luta. Fez a gente se mexer mais. Com certeza. Mas a gente procura passar para os colaboradores nossos. Que esquece a crise. A palavra crise. Existe e existe. Mas você tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Porque quem vai pagar suas contas. Quem vai cuidar dos seus, propriamente, compromissos. Compromissos é cada um de nós, né? Então, tem que ir à luta. Olha, a concorrência, a gente fica atento. Com certeza, qualquer pessoa que tem o comércio, que tem o ativo, ela vai ficar em cima da concorrência, com certeza. Mas o que eu não gosto muito é dessa concorrência desleal que existe aí. Existe muita gente desleal, tentando puxar o tapete das pessoas, que eu acho que isso aí não leva a nada. Eu acho que todo mundo precisa estar ali porque precisa. Então, eu acho assim, tem que ficar atento, tem que ficar mais ativo nessa parte, entendeu? E fazer a sua parte. Nunca ficar olhando a grama do vizinho, porque isso aí não vai resolver nada. Olha, o conselho é continuar do jeito que eu sou. Uma pessoa tranquila, uma pessoa dada com todo mundo. Isso no comércio tem um diferencial, que eu percebo que tem muitos comerciantes, empresários, que o primeiro relacionamento é com os funcionários, com os colaboradores. E nas nossas lojas não é assim. A gente sempre procura estar à frente, estar atendendo. Eu sei que é complicado você falar isso, porque tem pessoas que têm mais a fazer e tal. Mas o nosso diferencial é estar à frente dos clientes, entendeu? E isso muda muito. Isso é evidente. Tudo que se faz com amor, com carinho e que goste do que faz, os resultados são positivos. Não adianta eu querer fazer algo que o outro está dando certo, você não tem aquilo, aquele dom para aquilo. Porque hoje o comércio, ele exige muito disso. Não é você chegar lá e vou vender isso, abrir as portas e tudo bem. Isso aí é negativo. Você tem um trâmite por trás disso daí, que seria a parte de gostar do que faz. O resultado vai ser bem melhor. Então, se de repente você vai abrir um comércio, olha, eu gosto de vender coxinha. Você se dá bem com vender coxinha, você vai ter um resultado excelente. A partir do momento que você faz com carinho, com dedicação, com certeza os lucros vêm, o retorno vem. É esse o conselho que eu procuro passar. Faça as coisas com dedicação, faça as coisas com calma, tranquilidade. Hoje a Bike Mania está em Cosmópolis, está aqui. E a gente sempre está dedicando, sempre está tendo resultados bons. E isso aí é favorável. É evidente que esse é o caminho, entendeu? Eu sei que a gente está, se falando aí, em crise, em crise, em crise. E crise vai ter sempre, como eu te falei. Mas eu acho assim, a gente tem que se entrar naquilo que a gente está fazendo e procurar ter os resultados conforme vai passando. Olha, os planos são sempre, assim, voltados a crescimento. Embora em 2016 a gente, praticamente, o nosso crescimento foi bom, mas para, desculpa, em 2015, né? Em 2016 a gente está ampliando a nossa loja online. É um canal que está crescendo muito, vendas online para o Brasil inteiro. E isso a gente está focado nisso, porque realmente é uma loja a mais que você tem. É um canal de vendas a mais. E a gente está tendo um resultado muito bom em relação a isso. Então a gente está investindo muito nessa parte de tecnologia. E eu acredito que 2016 vai ser o ano para a loja online da Bike Mania. Então nós temos hoje mil metros de loja na Fernando Ares. Já estamos aumentando mais o terceiro piso, porque realmente a gente precisa de espaço. E espaço ali a gente tem bastante e condições de aumentar cada vez mais. Então é diversificar mais a loja, porque na verdade hoje não é só bicicletas. Hoje a Bike Mania tem fitness. Praticamente a gente tinha uma magazine ali. Porque a gente foi ampliando horizontes, né? Foi pegando produtos e conciliando com outras coisas que a gente já tinha. Então hoje a bicicleta não é nosso foco. Nosso foco hoje é voltado a brinquedos e várias outras coisas que a loja é um mundo encantado.